Oi, estou de volta com um novo vídeo, eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer tirinhas com embalagens de materiais recicláveis, como caixa de leite, latinha, embalagem de creme dental e garrafa pet. Mas antes eu já peço para você que se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos lá para o passo a passo. Vem aqui então a garrafa pet, com estilete você dá um piquezinho aqui em cima e outro aqui embaixo, tá? E aí você vem com a tesoura e recorta essa parte aqui, de preferência para trabalhar com garrafa lisa, tá? E aí é só recortar aqui, é bem simples, ó. Nós vamos usar somente essa parte aqui, essa parte, gente, que sobrou, não vai jogar fora, tá? Guarda para fazer outro trabalho. A garrafa pet, ela tem uma marca, uma lista aqui, uma linha, aliás, você corta certinho nela, tá? Para tirar essa cola, é só passar tiner, tá? Que sai todinho. Já tem uma aqui aberta, ó. O que você tem que fazer? Você tem que medir. As tirinhas, gente, são de 10 centímetros por um. Assim, ó, 10 centímetros por um, tá? Elas ficam assim. Olha só. Então, você tem que medir certinho aqui, tá? Se aqui deu, ó, aqui dá mais de 30 centímetros. Então, dá de fazer três carreiras, tá? Você pode riscar. Eu vou riscar aqui com caneta permanente, só para visualizar melhor. Mas eu, de preferência, eu risco com um lápis mesmo. Isso é bem risco aqui para ficar certinho. Já vamos deixar aqui. Se é 30 centímetros, vamos marcar aqui no 20. Essa caneta minha tá horrível. Pegar a outra aqui. Pegar a outra aqui. A gente tem aqui agora, ó. A placa de garrafa pet, ficou certinho, 30 centímetros, tá? Por 10. Então, significa que eu vou marcar aqui, tá? Em cada centímetro eu faço a marcação assim, ó. Ó, ficou a marcação. Agora, eu faço aqui abaixo também. Gente, com a garrafa pet, ó. Já tá marcado, tá? Pra tirar essa tinta depois, é só você usar uma acetona ou um álcool, tá? Você vem aqui e recorta. Olha só. Legal, né? Com a caixa de leite, você tem que vir aqui, tirar essa parte da emenda, tá? Também não usa essas partes da dobra não, tá, gente? Usa somente essa parte lisa, tá? Aqui dá bastante, ó. Você tem que fazer essas marcações aqui, tá? E aí, vem e recorta. Pode usar tanto a parte colorida como a parte prateada, tá? Fica assim, ó. No creme dental. É bem maleável, ó. É só riscar. Risquei com a caneta aqui também, tá? Também você pode usar tanto desse lado como do outro. Olha só que legal. Tá? E tem a latinha. A latinha você tem que medir certinho, tá? Riscar. Você pode riscar com... Caneta sem tinta mesmo, ó. Dá pra ver, tá? E aí, é só vir e recortar com cuidado, porque isso aqui corta, tá? O trabalho fica muito bonito, mas tem que ter um certo cuidado. Também pode usar dos dois lados, tá? Olha só, tá? Gente, com a garrafa pet, tá? Nós temos que deixar assim, ó. Ela é tipo um V. Tá? Você vai pegar a tirinha... Dobrar ao meio... Assim, vincar, ó. Com o dedo mesmo. Aí, você vem na metade... Vinca... E dá uma apertadinha, tá, gente? Com o outro, vai até o final aqui, ó. E vinca aqui também. Ou seja, dá uma apertadinha aqui também. Então, você vai ficar assim, ó. Tá? Vamos de novo. Coloca aqui, tá? Ponta com ponta, aperta aqui. E aí, nós vamos aqui, metade, metade. Aperta. Metade, metade de novo. Aperta. Vincou. Ficou assim, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos encaixar uma na outra. Tem a abertura? E aqui tem as duas pontas. Você vai encaixar as duas pontas nas duas aberturas. Fica assim. Tá? Agora, vamos pegar mais uma pecinha, tá? E vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo essa ponta que ficou aberto? Ó, a ponta que ficou aberta, nós vamos encaixar mais uma pecinha. Só vim aqui e encaixar. Pecinha que ficou a ponta aqui, nós vamos encaixar mais um. E assim vai. Tá? Olha só. Fica bem lindo, né? Com a latinha. Vamos fazer a parte de... A parte colorida pra fora, tá? Aperta. Vem aqui. Vem aqui. A latinha não precisa apertar muito, viu, gente? É bem delicado, ó. De novo. Dá uma apertadinha aqui. Meio, né? Dá uma vincada. Tá? E aí, nós vamos montar. Pegar as duas pontas aqui, né? Tá aberta. Encaixar. Ó. Vai ficar as duas pontas, tá? Vamos encaixar aqui. E é só encaixando, gente. Olha só que legal. Opa, que é que eu errei? Pera aí. Tem que encaixar as duas pontinhas, tá? Senão, o trabalho não dá certo. Olha só. Agora, com a caixa de leite. Dobra. Vem ao meio. Ó. Fica assim, tá? Um vezinho. Gente, é da caixa de leite. Olha só como que fica as pecinhas. Elas ficam abertas, tá? Elas vão ficar assim, tipo um triângulo. Mas, é só na hora de encaixar mesmo. Tá? Dá a mesma coisa. Fica o mesmo efeito, ó. Ela é um pouquinho mais difícil pra encaixar. Mas, dá certo também, tá? Se tiver muito fechado, você vem com uma ferramenta de ponta e ajuda a abrir aqui, ó. Olha só, então, a caixa de leite, ó. A de tubo de creme dental, gente, também fica assim, ó. Ela fica abrindo, tá? Fazer ela colorida. Fazer ela colorida. Você vai brincando, né? Gente, pra esses trabalhos é bom que vocês façam bastante pecinhas, bastante tirinhas e já deixem guardado, tá? Pra quando eu tiver uma ideia, é só ir lá e pegar e já fazer. Ó, eu vou encaixar, então, tá? Da embalagem de creme dental. É só encaixando. Ela é bem molinha, tá? Acho que é uma das mais fáceis de trabalhar. Tá? Olha só. Tá? A embalagem de creme dental, garrafa pet, latinha e caixa de leite. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tá? Tchau. Tchau.